Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se o sué de papura promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já faz toda hora Se você se entregar pra mim Esse é o religioso Eu, sem nem entender como foi que eu Se o sué de papura promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já faz toda hora Se você se entregar pra mim Esse é o religioso Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se o sué de papura promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já faz toda hora Se você se entregar pra mim Esse é o religioso Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Como sempre Se o sué de papura promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já faz toda hora Se o sué de papura promete que não vai embora Se o sué de papura promete que não vai embora DJ Cabelinho